Meu nome é Nayara Maier da Mota, eu tenho 18 anos e no momento eu estou só estudando. Entendi. Como é o nome dos seus pais? Gilmara Antônio da Mota e Elza Maria Maier. Você nasceu aqui em Janeiro? Sim, em Janeiro. Como você conheceu o Anjos do Pé? Na verdade, a Anjos eu conheço porque a Anjos é minha prima. E ela surgiu a partir do contato que eles tiveram com o falecimento da minha avó por um câncer. Então eu conheço desde sempre o trabalho dele. Como era o nome da sua avó? Era Maria. Maria. Todo mundo sabe que o Anjos do Pé começou, os primeiros passos foi por causa do contato com a Maria. E acredito que você já tinha acompanhado o meu trabalho, de uma certa forma. E como foi que você te convidava? Ah, Ana, você vai apresentar o Anjos do Pé. Como que aconteceu? Na verdade, a Ana já tinha essa ideia, mais ou menos. Ela conversou com a minha tia. Daí as duas amaduraram um pouquinho mais a ideia e me fizeram esse convite. Partiu delas, assim, e a partir disso eu fui conhecendo um pouco mais, pensando um pouco mais. E gostei da ideia de representar a causa. E como que foram os preparativos? Conta um pouquinho. Os preparativos, durante esse tempo a gente teve muitos parceiros. Então a gente começou tendo preparativos desde academia, com estética. A gente teve a parceria da Limit, com a academia do Rogério Rami. A Erika Valiati, que faz acompanhamento nutricional para ele. E também a Realize, estética, com a da Fran e da Ana. Então, assim, a gente foi tendo, teve o Dr. Fábio Guedes também, que fez uma preparação, uma ajuda antes do MIS. Na verdade, teve muita gente, assim, que foi ajudando durante esse tempo. Muita preparação. Patrícia Reginato, com dicas da Patrícia Reginato. Bianca Giordano e o Alísio deram dicas ótimas, assim, pra gente. Que me ensinaram a desfilar, me ensinaram uma ideia de postura, desfile. E tem uma visão mais de MIS, assim, tudo. E você tinha alguma noção de como funcionava antes? Ou só tinha acompanhado de ônibus, já tinha desfilado? Eu nunca tinha desfilado, nunca tinha feito foto, nunca tinha feito nada desse tipo. Eu tinha, assim, eu não existia, tinha algum contato, mas conhecer bem, não. Você imaginava que você ia ganhar? Não, acho que foi uma surpresa, assim. Não que eu não imaginava que você ia ganhar, a gente espere, a gente quer, né? Mas sempre é uma surpresa, não entendi. E no dia você ficou muito nervosa? Na hora, eu comecei a ficar nervosa depois, durante o baio. Na hora eu não caía a ficha, assim, eu ficava, tipo, eu, assim, noita. É, porque as outras candidatas eram muito bonitas também, né? Por exemplo, no grande concurso. Sim. E qual foi a sensação quando falaram o seu nome? Foi, eu acho que eu fui um pouco perdida, assim, eu não sei nem dizer qual foi a sensação. Eu parecia que não era verdade, assim, que eu só estava, eu ia andando na passarela, vendo as pessoas, vendo minha família comemorando e meio sem saber onde eu estava, o que estava acontecendo. Isso, nossa, mudou muita coisa, eu acho que me fez crescer, assim, me evoluir como pessoa, me tornar uma pessoa melhor, mais responsável, principalmente, porque, querendo ou não, tenho uma responsabilidade muito grande perante toda a população, todo o município. Eu acho que só coisas boas, assim, só trouxe coisas boas. Eu acho que é continuar esse legado que o Mediadeiro tem, um histórico muito bonito em concursos, e um legado muito legal, então, continuar esse legado, levando a beleza da mulher mediadeirense a sério e para frente, e também mostrando que não é só beleza, são mulheres fortes, mulheres de garra, determinação também, mostrar que é um pouco além disso, não é só beleza. Tem várias, na verdade, tem muita gente que foi muito boa, tem gente que ajudou demais, como eu disse, o Rogério Nambi, da Límite, as meninas da Realiza, a Prélia Ana, o Dr. Fábio Geller, e o pessoal da Jassol Calçados, que ajudou demais, o pessoal da Geração, da Bixixê Modas, a própria Alângela, que foi que fez os vestidos sempre precisando a gente muito bem, nossa, tem tanta gente, tem a Lu, a Lu Cabiche, e a Fran, que para a Debreu foram sensacionais, assim, para ver a preparação do dia, e antes também, ela já vinha me acompanhando, tem uma galera, assim, na verdade, empenhada, a Patrícia Reginato, que não posso esquecer, porque foi muito importante, a Luísa, a Bianca, a Thaíse também, que ajudou, da Unida, ajudou bastante na parte, ela deu algumas dicas e tal, na verdade, é muita gente, assim, para a gente lembrar, a própria Anjos do Bem, no caso, que não é mais do que importante, a Ana, como maquiadora, também. Todo mundo sabe que você participou, não pode ser apresentado em uma associação, você tem a intenção de continuar participando da Associação Anjos do Bem, porque, assim, uma Miss, para um trabalho social, é muito importante, né, a imagem que a Miss traz, né. Com certeza, a Ana sabe que a gente já está engajando em vários projetos e eles me ajudaram muito, então, é o mínimo que eu posso fazer, ajudar eles de novo, não só por ser Anjos, mas porque isso traz um bem para a população em geral, não é uma coisa para uma ou duas pessoas, então, com certeza, eu tenho a intenção de continuar a usar esse título para ajudar muito eles e tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer.